Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e hoje nós vamos falar de história. Nós vamos falar sobre esse livrinho aqui de Richard Pipes, A História Concisa da Revolução Russa. Esse livro foi lançado pela Edições de Bolso, que, pelo que eu estou vendo aqui, é um selo da Editora Record, pelo menos a Editora Record que distribui esse livro, que, apesar de ser pequeno, aparentemente pequeno, porque as letrinhas são bem, o espaçamento é bem pequeno, está vendo? A gente está falando aí de 430 páginas que vão, então, resumir para a gente a história desse período que mudou, moldou a Europa e mudou, num certo sentido, o mundo todo. E quando eu digo mudou, eu digo no sentido de que influenciou o mundo todo. O Pipes vai dividir o livro dele aqui em três partes. A primeira parte, ele vai abordar o período pré-revolução, o período, então, ainda da Rússia czarista. Ele vai mostrar para a gente como que era a vida, como que era, então, como que viviam os camponeses, como que viviam os burgueses, como que viviam as pessoas ali que eram responsáveis pelo trabalho dos camponeses, por distribuir a terra, por deixá-los morar e plantar ali naquelas terras, e como que o governo czarista, então, administrava tudo isso. Ele mostra que, como a gente sabe, a Rússia é um país gigantesco, uma região gigantesca. Então, você tem várias Rússias pensando assim, ou pelo menos duas Rússias, né? A Rússia central ligada ali a Moscou, Petrogrado, né? Que também... São Petersburgo, né? Que eles mudam o nome para... Eita! São Petersburgo, né? Que eles mudam o nome para Petrogrado, enfim, para se desassociar de qualquer coisa com a Alemanha, né? Porque Petersburgo é bem germânico. Mas, enfim, você tem, então, essa Rússia e você tem a Rússia longínqua desse centro, que é a Rússia onde moram os camponeses, onde moram as pessoas que trabalham e tal, que, num certo sentido, não ficaram nem sabendo de revolução, até o momento que os bolcheviques chegaram lá na terra deles. Então, ele vai mostrar que a revolução acontece por alguns erros, algumas decisões erradas do Czar. O Czar Nicolau II tem uma ligação direta com a revolução, de novo, dado, então, as decisões erradas que ele toma. Então, por exemplo, travar a guerra com o Japão, entrar na Primeira Guerra Mundial, enfim, várias outras questões ali que faltou nele um olhar mais para o futuro, sabe? Para entender o que estava acontecendo, para, então, agir de acordo com aquilo que estava acontecendo e conseguir se manter. Mas, também, por outro lado, o Pipes vai mostrar que a preocupação do Czar não era se manter no poder, mas a preocupação dele era com a Rússia. A preocupação dele era com o território que ele governava. Então, pensando no melhor para esse território, ainda que tenha tomado decisões equivocadas, é assim que ele estava agindo. Então, a gente tem, em 1905, o início do que seria a revolução, porque você tem uma pressão ali no Czar para colocar, então, o parlamento, para colocar pessoas eleitas, em um certo sentido, para governar junto. Então, ele cede um pouquinho, criando, então, ali as dumas, né? Que é para inglês ver, aquilo não deu muito certo. E aí, depois, você tem em fevereiro de 1917, a situação já está bem complicada por causa da guerra. E o Czar, então, ele sai, ele abandona ali o centro de poder, o centro administrativo, para ir para o campo de batalha, para poder liderar o exército no próprio campo de batalha. E isso também não foi uma decisão muito sábia dele, porque as derrotas que o exército foi tendo foram sendo atribuídas a ele. E quem fica em casa é a Kizarina Alexandra, muito influenciada pelo Rasputin. Tudo isso, então, contribui para chegar em fevereiro, onde o Czar tem que abdicar do trono. Ele abdica do trono, então. Abdica por si e por seu filho, Alexei. Alexei era doente, né? Ele tinha hemofilia, então, ele abdica pelo filho também. O irmão dele assume, assume por um dia, e abdica também. Então, é criado aí o governo provisório, que também, assim, foi uma coisa que foi colocada para resolver o problema, mas não resolveu o problema, e facilitou, então, para os bolcheviques, em outubro desse mesmo ano, tomarem o poder. É uma opinião que a gente encontra na maioria dos historiadores, de que qualquer um que chegasse naquele governo provisório conseguiria tomar o poder. Qualquer um que chegasse armado ali conseguiria. Mas, enfim. Ele vai passar, então, para a segunda parte do livro, onde ele vai falar sobre Lênin. Lênin vai apresentar Lênin, vai mostrar, então, Lênin, um Lênin bem complicado, bem inseguro no início da vida, mas que está tendo esses envolvimentos. O irmão mais velho do Lênin foi assassinado pelo governo, porque se envolveu numa trama para tentar assassinar o Kizar. Lênin, não o Nicolau, mas o outro Kizar. Então, ele é assassinado. O pai dele morre quando ele é muito novo. Então, ele cresce, assim, meio que aquele garoto separado e tal, aquele garoto mais reservado. Mas é assim que ele cresce. E é assim, então, que ele começa a ter contato com as obras de Marx. E ele começa, então, a beber disso. E quando, então, ele tem esse envolvimento com o partido político, quando ele tem esse envolvimento com a política, ele levanta a possibilidade de colocar isso em prática. E, então, quando chega ao poder, com esses envolvimentos que ele vai tendo, é que ele coloca, então, o comunismo em prática. O autor vai falar, então, sobre o golpe de outubro. Vai falar que, após o golpe, a estratégia foi, então, o unipartidarismo. Porque a gente ainda tem esse lado bolchevique, mas você tem, então, o lado socialista, que eles são, então, rivais. Eles, então, implementam um governo de um partido apenas. Só pode ter o partido deles. Não é que você não tenha nada de outro partido, mas no poder, influenciando, mandando, é um partido só. Ele vai falar, aqui, sobre o comunismo de guerra e o terror vermelho, que é uma política, então, que os bolcheviques têm de pegar as comidas, pegar as colheitas ali e tentar distribuir isso de forma igualitária. Só que não resolve o problema. Só acrescenta mais a fome, agrava mais a fome. Porque, pensa comigo, você tem comida aqui, mas aqui e aqui você não tem. O que eles fazem? Eles tiram daqui para distribuir. Que chega num ponto onde o que você tem, então? Você tem fome aqui, continua tendo fome, e aqui, que não tinha fome, agora também tem. Ou seja, o que distribuiu foi a fome e não os recursos, né? Então, ele vai mostrar que isso não deu muito certo, que coloca, então, a Rússia num quadro de fome, assim, que até então nunca teve, né? Nessa proporção. Ele passa para a terceira parte para falar, então, da guerra civil que acontece. Você tem uma guerra ali. Você tem aí, vamos pensar assim, quatro exércitos, né? O exército vermelho, que é o dos bolcheviques, o exército dos brancos, que alguns tentam discutir qual era o papel deles, se eles estavam querendo trazer a monarquia de volta, ou se eles queriam só derrubar aí o exército vermelho. O Pipes não deixa isso muito claro, qual que é a opinião dele sobre isso. Você tem os exércitos verdes, que são, então, vamos pensar assim, pessoas que estão lutando em prol do povo. Porque, olha, vale lembrar que, ainda que o comunismo, ainda que a liderança do partido advogasse lutar pelo povo, eles não estavam lutando pelo povo. Porque as pessoas que... O povo, como eu disse no começo, não está nem sabendo direito da revolução, as pessoas mais afastadas, e as pessoas que estão mais próximas ali, eles estão vivendo a vida deles, estão tocando a vida. Quem está mais ligado com essa revolução são as pessoas de cunho mais intelectual, político e as forças armadas. Esses estão, então, sim, realmente apoiando. Mas o povo em si, o camponês mesmo, ele está vivendo a vida dele. Ele está, inclusive, em alguns pontos, sendo até contrário, porque ele está tendo os bens dele ali saqueados, ele está tendo que trabalhar mais, ele está plantando mais, está colhendo menos, ou quando não está ficando com menos daquilo que ele colhia para si. Então, enfim. E você tem os exércitos pretos que, segundo aí, vão querer anarquia, né? O que eles querem é isso. Então, ele vai passar por isso. Ele vai mostrar para a gente, então, detalhes da administração ali do Partido Comunista. Ele vai mostrar para a gente, então, a implementação ali da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. vai falar para a gente sobre alguns detalhes da vida do Lenin, da vida do Stalin. Stalin vai mostrar Stalin como alguém em ascensão, alguém que, no começo, ninguém dava, assim, muito crédito para ele, mas ele foi subindo, 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 até que chega num ponto onde ele já galgou muito poder. O Trotsky é alguém também muito presente, alguém que, no começo, ele criticava muito a tentativa de revolução, até que, poucos meses antes, então, ele abraça e entra. E era alguém também muito arrogante, alguém que não tinha um bom relacionamento, porque se colocava como prateleira de cima ali, frente às outras pessoas. E algumas votações que tiveram ali para, sei lá, parece que pensar um substituto para o Lenin, o Trotsky, numa delas, ficou em décimo lugar, a outra delas ficou em décimo segundo. Então, ele não tem, não tinha muito carisma, não tinha muita apreciação do povo, diferente do Stalin, que, ainda que fosse um homem bruto, mas ele tinha, sim, mais a aprovação. Enfim, e é isso. Ele finaliza o livro com a morte do Lenin, né? E, ao morrer, então, é o Stalin que vai assumir o seu lugar na liderança do partido. Ele vai falar aqui um ponto que eu achei interessante, que eu não posso deixar de mencionar, é a influência do regime na religião. Ele vai mostrar que instituições judaicas sofreram muito com essa política bolchevique, porque eles tinham uma política bem antirreligiosa, né? Então, você tem uma perseguição muito grande. A própria igreja ortodoxa russa sofre muita perseguição também. Muitos padres são mortos, muitos padres são assassinados pelo regime. Ele vai mostrar aqui, ele vai falar aqui também sobre os pogrons, né? Os medonhos pogrons que aconteceram durante a guerra civil aí, nas terras ali da Ucrânia. Tem muita coisa assim. Vai falar também da influência da revolução na educação. Como que influenciou? Você tem uma espécie de construtivismo ali na educação, porque os professores não podem se portar mais como portadores do saber e aqueles que têm autoridade dentro da sala de aula, porque isso é coisa do regime antigo. Os professores, então, agora têm que dividir essa tarefa de educar junto com alguns alunos ali. Enfim, tem muita coisa legal. Eu indico que você leia. Se você tem esse interesse sobre história, né? Aprender mais sobre história, eu indico que você leia esse livro. A escrita é bem fácil, bem direta e pelo menos te situa. Se você não sabe nada de Revolução Russa aqui, você vai conseguir compreender mesmo que o básico, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever no canal, ativar aí as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Sempre tem vídeo novo aqui, né? Também acompanha a gente lá nas redes sociais, Instagram, tem a página do Resenha no Facebook. É só você digitar Resenha Teológica. Se você digitar Resenha Teológica no Instagram, aparece a gente lá. Se você digitar Resenha Teológica no Facebook, também aparece lá. A gente está fazendo postagens quase que diárias sobre literatura, sobre livros. E é isso. Essa é a nossa dica de hoje, tá? Tchau. Até os próximos vídeos deste canal.